O governo também apresentou no fórum a agricultura sustentável e investimentos em inovação e infraestrutura. Um estudo da Embrapa mostra que o agro brasileiro ganhou posições importantes no mercado internacional. O estudo mostra que o Brasil é o quarto maior produtor de grãos do mundo, atrás apenas de China, Estados Unidos e Índia. O país também é o maior exportador de carne bovina. Metade da soja do comércio mundial é brasileira. Em 2020, o país produziu 239 milhões de toneladas e exportou 123 milhões de toneladas de grãos. O Brasil tem também o maior rebanho bovino do mundo, com 217 milhões de cabeças, 14,3% do total mundial. Só em 2020, as exportações brasileiras da agropecuária alcançaram 37 bilhões de dólares. Para fazer o setor crescer ainda mais, a ministra da Agricultura defendeu investimentos em inovação, infraestrutura e instrumentos verdes, durante fórum com investidores internacionais. Ainda contamos com mais de 2 mil startups no agronegócio, que atraíram investimentos da ordem de 200 milhões de dólares em 2019 e deveríamos crescer muito mais nos próximos anos nesse setor. Tereza Cristina afirmou que o agro brasileiro é sustentável e caminha lado a lado com a preservação do meio ambiente. O governo, segundo a ministra, tem planos para lançar programas de financiamento para o agronegócio, com benefícios para quem já desenvolve de forma sustentável. E também estuda a regulamentação do pagamento de serviços ambientais. E também estuda a regulamentação do pagamento de serviços ambientais.